Quero... Quer... Quer preocupar prioridade? Oh... Oh my God. Ai, ai meu Deus. Ai meu Deus. Apenas me responde! Apenas me responde! A sua família! A sua alma! O que você estava pensando? O que aconteceu com a sua mente? Você perdeu a nossa família! O que eu vou fazer agora? Beleza! É uma caixinha aí dentro, com um martelinho Vou pegar! Esse martelo eu consigo quebrar lá, né? O cara fica choramingando aqui atrás da porta ainda Beleza, achei que ele ia quebrar essa madeira na porta Beleza, dei fuga Vamos lá, talvez eu possa sair através da casa do avô Eu tenho que sair daqui Não tem lanterna, não tem nada Tá fechado aqui Não dá pra usar o martelo 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 Meu... Meu presente de aniversário? Como ele conseguiu? Meu presente de aniversário, 16 anos Vai ficar todo feliz ele Uma câmera! Uma chave... Perfeito Tá, eu tenho uma chave Será que eu só tenho que abrir essa porta aqui? Já era? É... Tira uma foto Segure pra usar a câmera E tira uma foto Ah... Ficou perfeita a fotinha, hein? Falar que eu tenho que ir lá é sacanagem, mano Tá na cara que vai dar merda, irmão Ficou perfeito Arrepiei todo, arrepiei todo, arrepiei todo, arrepiei todo, arrepiei todo, tô todo arrepiado, fecha isso aí Pera, 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 não tinha uma luz aqui? Eita porra Essa parada não tava aqui não, porra Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, vovô Seu vovô era um maníaco Que luz que acaba aí e fica vermelho? Melhor ficar apagado Eu vou ter isso até mais O quarto do vovô, né? Não vou entrar então não Tem um corredor pra frente, tá tudo ok por enquanto, né? Beleza, tenebras Quarto 100% apagado Vou entrar, é jogo de terror, é claro que eu vou entrar Chega clicando, você não tá enxergando nada, mas clica filho Tem essa não Combinação Right, oito left Quantas pra direita e oito pra esquerda Quantas pra direita ali? Quatro? Quatro pra direita, né? Tem que ter alguma coisa pra quebrar isso aqui e achar a combinação O que que tá ali? Eu vou pra frente, mas não vou pro porão Bem mais tranquilo as partes de cima de jogo, velho Porão Opa Como o jogo é legal e todo mundo gosta de jogar esse tipo de jogo Ele vai mandar a gente pro porão E é no porão que o filho chora e a mãe não vê É lá onde vou ser feito de danadinha Ó o girador aqui, pô Liga tudo Ele mesmo, cara Eletricista Certa pra coração, certa pra baixo Certa pra baixo Certa pra coração Certa pra cima Certa pra cima Será que isso aqui era o coração que eu tava querendo falar Esse aqui é o dois Lança o dois aí que você já ta midi Tá beleza Poço de águas sujas Vou ter que botar a cara lá Eu vou ter que entrar lá Nossa, eu vou te falar O que é isso aqui piscando? Eu não estava lá Eu vou ter que entrar Cara, isso aqui tá com cara de ser um telefone Eita A água balançou Que ap cupom Que ap cupom Perdido Que ap cupom prioridade A água balançou É isso aí? É eu, é eu! Por favor! Mostra-se! Isso é um ordem! Volte-se! Coloque suas mãos onde eu posso ver! Não venha mais perto! Volte-se! Eu disse que volte-se! né? Ele está tudo ali. Ele está tudo ali. Ele está tudo ali. Ele esteve-se! Ele está tudo ali. Ele está tudo ali. Isso não é verdade. Então... Essa câmera significa para aquela mulher. Por que isso está acontecendo? Eu tenho que tirar a minha... Ok? Alguém? Faleceu. Misericórdia, mano.